Eu quero ver o meu amor Sentir o cheiro que vem do céu dar o meu céu Como a imácula a ver Vem que me chamas, meu céu Desde o ventre de minha mãe Mas e às vezes eu caio em tentação E tão como o anjo do céu Tem o Espírito em mim pra me amegar Pois o Senhor comigo está A me amar A me cuidar Avelha meu coração Faz de mim um servo teu Pra eu te louvar E anunciar A tua palavra viva Assim como fez Maria Experimentei Amor e salve Perfeito Como eu sinto Compromisso Ferei teu cérebro E a minha vida Todos os dias Do teu viver não temerei Pois domingo sempre está Me troco como um anjo do céu Meu Espírito em mim Pra me alegrar Pois o Senhor comigo está A me amar A me cuidar 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 Faz de mim um servo teu Pra eu te louvar E anunciar A tua palavra viva Assim como Teres marido Vai me amar Vai me cuidar Alegra meu coração Vai de mim um servo teu Pra eu te louvar E anunciar A tua palavra riva Assim como Teres marido Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau